Mano, isso serve pra quem? Pra ninguém, porque essa galera que falava isso antes, hoje em dia tá tudo com mansão comprada lá, nome, ganhando dinheiro aí no mercado imobiliário, então mano, não cai nessa Salve, salve, rapazinha, meninos e meninas, como é que vocês estão, tudo bem? Eu também estou muito bem, obrigado E hoje vamos falar de um tema, acho que é muito interessante, tava aí pesquisando temas e tal, né? Pensando no próximo vídeo e tal, lá em casa é isso, tá? E aí me deparei assim com uma ideia, sabe? Tipo, vou pesquisar, vou usar umas ferramentas que tem na internet, ferramentas essas que dizem assim os termos mais pesquisados na internet Relacionado a uma palavra-chave ou uma frase e tal, que você tenha pesquisado no Google e tal, não sei o que E me deparei com a seguinte pergunta, né? Que mais fazem na internet, qual a moto mais barata e qual o menor consumo de moto mais barata e tal, essas coisas Ou seja, a gente que quer ter moto, mas não tem grana E eu acho assim, porra, moto é um negócio muito mais inclusivo do que carro, né? Tipo, porra, carro é mó caro, velho Pô, um Peugeotzinho desse aí, velho, porra, 1.0 e tal, é papo de 70, 70, 80 pau Entendeu? Carro simples, agora você vai pegar uma motinho simples, você consegue ali uma 0KM por, sei lá, hoje em dia, né? Uma 15.000, 15.000, um pouco mais, um pouco menos, tal, você consegue E eu vejo muitos, muitos outros influencers aí, falando assim, porra, não compre moto usada, que moto usada, não sei o que Todas as motos que eu tive na minha vida foram usadas, eu nunca comprei nada zero, tipo, moto zero E nunca tive grandes problemas, assim, a Brutale deu problema agora, mas é um, assim, uma falha, vamos dizer, humana, né? Essa moto aqui não deu problema, a Kawasaki Ninja que eu já tive não deu problema Ah, não, minto, eu tive uma moto zero, que foi uma XTZ 125, minha primeira moto Mas fora isso, só moto usada, CR 125 usada E eu nunca tive problema, e muita gente fala, não compre moto usada, que não sei o que, não sei o que lá Mas eu acho assim, se você achar um lugar, eu não gostaria de comprar uma moto de outra pessoa Que eu não conhecesse, sabe? Tipo, de pessoa física, moto de Facebook, então, mano, nem pensar, tá ligado? Hoje em dia, lá no Facebook, tem muita moto clonada, tal E às vezes a galera, no desespero, vai pra essas redes sociais e negocia uma moto E a gente já viu várias vezes nos enquadros de moto lá O pessoal rodando com essas motos, tipo assim, o policial para na Blitz O cara, pra ele a moto tá certinha, tá tudo no documento certo Mas vai ver, tem um BO ali, de roubo, de furto, tal Que o cara nem sabia, porque os caras roubam a moto, mas ela é clonada Ele não checa o chassi, não faz nada e só roda com o documento Só que é uma moto clonada, roubada Então não caia nessa não Ah, Edu, não tenho grana, preciso da moto pra trabalhar, tal Mano, não tem essa de, tipo, ah, porra, encontro o negócio Não tem essa, tipo, de, não, tem que ser a moto tanto cilindrada, tal, não sei o que É bom, se você tiver como escolher, é bom pegar uma moto mais leve Pra você começar, tal Mas eu acho que vai muito de, mano, de negócio, tá ligado? Porra, o que que, qual que é o negócio bom mesmo? Tá no preço bom, a moto é boa, tá com baixa quilometragem Se possível, leva o mecânico, leva o mecânico de confiança seu Fala assim, meu, ó, tem, mano, posso te dar 50 contos Você vai lá comigo, eu te levo aqui, vamos de carro, vamos junto aqui 50 contos, você dá uma olhada na moto lá, porque é bom, mano, tá? Só pra se resguardar, porque às vezes tem muita bucha, né? Que aparece aí depois que você comprou a moto Eu já fiz isso? Mano, nunca fiz isso Mas um laudozinho, entendeu? Vai numa loja e fala, não, eu quero um laudo, tal É, se o cara não tiver Você dá um jeito de você fazer o laudo Mas hoje em dia você pode exigir, assim, um laudo Fala, cara, eu quero um laudo dessa moto aí Da divistoria, tal E acabou, entendeu? Você vai ficar também mais tranquilo E cuidar da moto, né? Tipo, pensa, quando você tá, porra, tô apertado pra Não ter o dinheiro pra comprar uma moto, tá ligado? Então o pessoal pesquisar Ah, moto de 4 mil, moto de 5 mil, tal Você vai ter dinheiro pra manter a moto? Por exemplo, uma Honda CG Dessas mais novinhas aí Você tem que trocar o óleo a cada mil quilômetros, velho Mil quilômetros Então é uma despesa, tá? É, baratinho e tal Mas, mano, a cada mil quilômetros Então Primeiro que você tem que pensar isso aí, velho Ah, eu não tenho dinheiro pra comprar a moto Vou juntar aqui Consegui, comprei a moto Mas e aí? A manutenção? Tem que fazer Senão Vai estragar na sua mão a moto, cara Aí o prejuízo vai ser maior Travar o motor, entendeu? E moto tem uma certa manutençãozinha, sabe? Porque a moto fica exposta, né? Então, pô, você tem que tá sempre Engraxando ali Sabe? Trocando os cabos Lubrificando Tudo certinho, sabe? Eu queria que você realmente fizesse essa reflexão E também, porra, como eu vou comprar? Sabe? Muita gente perguntar Como comprar uma moto? Tipo, tem muito dessas perguntas também lá Mano, o jeito de você comprar uma moto É literalmente juntar a porra do dinheiro, velho Porque hoje o financiamento tá muito caro Porque a taxa de juros tá muito alta, sabe? A taxa de juros tá lá em cima Então você vai Tem muita gente que parcela e financia sem entrada e tal Mano, tudo bem Se você tá ciente que você vai pagar Tipo, duas, três motos, mano E é a única solução que tem Mano, vai em frente, tá ligado? Vai em frente mesmo Aí faz aquele truque que eu ensinei Mano, tenta dar uma entrada Ou comprar a vista Se não der Mano, Edu, eu preciso do bagulho agora Tipo, eu preciso trampar Mano, compra sem entrada mesmo E vai antecipando as parcelas do final, sabe? Você paga a que vence hoje Hoje E paga junto a última do carnê Que você não tenha pago Esse é o truque, mano Aí você vai diminuir os juros, tá? É... Outra situação também que você pode fazer Mano, se você tiver um cartão de crédito Dá uma entrada E parcela o resto no cartão de crédito Se você tiver limite pra isso, tá? Aí eu também... Os juros vão ser bem mais baixos Essa moto aqui Eu parcelei no cartão de crédito, velho Eu dei uma senhora entrada Mas não tinha tudo Assim, eu tinha Mas eu não queria me... Ficar sem nada, sabe? Aí eu dei uma senhora entrada E o resto Cartão de crédito em 12 vezes, mano Paguei, tipo, mano Bem pouco de juros mesmo Bem pouco Tipo, uma taxinha do cartão ali Que eles cobram E tô aí A moto tá paga Tá no meu nome E o bom disso é o quê? Do cartão de crédito Se der uma merda Eu não terminei de pagar Vamos dizer assim Eu não terminei de pagar Se der uma merda O que eu faço? Vendo a moto Pago o cartão de crédito E, mano Fico com a minha entrada, entendeu? Se você conseguir vender Pelo mesmo preço que você comprou Ou um pouco abaixo Um pouco acima, sei lá Mas é uma boa O cartão de crédito pra isso Aí eu sei que muita gente Não vai ter limite Pra coisar uma moto Pra você conseguir limite No cartão, velho São anos, né? Eu sou cliente Do meu banco lá Desde que eu nasci, sabe? Não é uma questão de ser... De ter grana, não, tá? Porque eu não tenho muita grana Vocês sabem, vocês conhecem aí Vocês já assistem meus vídeos aí Não tenho muita grana Não tenho quase nada, aliás Mas eu tenho um relacionamento bom com o banco Tipo, pago minhas contas lá Tipo, uso o cartão de crédito Pago em dia E aí o banco vai criando uma confiança Vai falar Pô, eu vou emprestar dinheiro pro Edu E vou aumentar o limite dele Entendeu? Evite financiar, mano Tenta juntar grana E se precisar agora, mano Vai, financia Sem entrada Do jeito que der aí E paga em dia Não vacila, entendeu? Vai trampar Vai ganhar sua grana E acabou Não cai nessas conversas aí Tipo, igual Tinha aquela época lá Que os caras falavam Não, hoje em dia Não vale a pena comprar casa Você tem que morar de aluguel E investir a grana Mano, isso serve pra quem? Pra ninguém Porque essa galera Que falava isso antes Hoje em dia Tá tudo com mansão comprada Lá, nome Ganhando dinheiro aí No mercado imobiliário Então, mano Não cai nessa Geralmente O que é mais vantajoso É você Alugar seu imóvel Na maioria das vezes Vale mais a pena Você viver aqui De aluguel Tá? Compra sua moto Não cai nesses papinhos De ah, não Tem que ser moto zero Ou tem que ser É Tem que ser essa moto Tem que ser Não, é a moto que aparecer Que você vê que é um bom negócio Que vai te servir Tá ligado? Se possível, mano Fala assim Eu quero fazer um teste ride antes Tá aqui o meu mecânico Deixa o mecânico andar também Pesquise bastante Hoje tem Webmotors Hoje tem É E carros Tem várias plataformas aí E também não custa nada Você chegar Abrir o seu Google Maps E colocar assim Loja de motos Vai aparecendo Você vai Aperta Entra no site Vê o que tem no estoque Vai lá Conversa Não compra na hora que você for Tá? Negocia Porque, mano Os caras estão entulhados De estoque agora Tá? Como o financiamento Tá muito caro Tá difícil pra provar Tem muita gente endividada Ninguém tá comprando muita coisa Então os caras estão entulhados Então você pode negociar assim Porque, inclusive, os preços Estão lá em cima Tá? Essas motos aqui que eu tenho A Brutale E a KTM Valorizaram muito Nesses últimos dois anos Elas não perdendo valor Elas valorizaram Então foi um bom investimento Afinal Tá? Então negocie Fala assim, meu Mostra a pressão Chega lá no lugar Fala, eu gostei dessa moto Mas eu vou pensar Aí o cara Não, vamos fazer Não sei o que Eu vou pensar E eu te ligo Se eu quiser a moto Aí deixa o cara pensando Pega o telefonezinho dele Dá uma ligadinha Fala aí, meu Eu posso pagar tanto Ah, não, não Não dá Deixa o mês passar Deixa o mês passar Deixa o cara lá Aí passa uma semana Fala aí, meu Vamos fazer o negócio? Tô gostando da moto E tal, não sei o que E aí Porque vendedor Ele quer fechar negócio Entendeu? Ele quer fechar E o que você vai fazer? Ponto chave do vídeo, hein? No dia 20 Depois do dia 20 Ali 25 Você vai lá Pessoalmente Depois de ligar Depois de fazer todo esse drama E fala Meu Tenho isso aqui O cara vai fechar Porque ele vai ter que fechar o mês Entendeu? A loja no final do mês Os caras tão loucos Pra fechar a comissão Fechar a margem Fechar tudo Então eles precisam Fazer o estoque girar No final do mês É ali Que você vai conseguir Negociar num preço bom A moto Tá? As dicas foram essas Eu acho que Que devo ter ajudado aí Muita gente Que assim Não tem realmente conhecimento A pessoa às vezes Tá Nunca comprou nada Tipo Nenhum veículo e tal Essas dicas com certeza Vão ajudar vocês aí Tá bom? Eu vou ficando por aqui E um abraço Tchau Tchau